Sete caminhonetes roubadas foram encontradas desmanchadas em um galpão no Jardim das Rosas. Francis está de volta comigo aqui com informações desse caso. Ô Francis, quando a polícia chegou, os criminosos estavam preparando para fazer a adulteração das peças, né? Eu imagino que o proprietário dessas caminhonetes, claro que deve ter ficado ali feliz de ter encontrado, só que estava tudo desmanchado. Como é que aconteceu aí? Como é que foi o desenrolar desse caso? Conta pra gente. Então, Marcelo, após uma denúncia anônima ao 42º BPM, uma equipe do Tático estourou um galpão no Jardim das Rosas, em Goiânia, e quando eles chegaram lá, encontraram então essas diversas peças dessas caminhonetes roubadas de outros estados. Então, realmente já estavam ali cerca de oito caminhonetes, só que já muito esparramadas as peças, todas já praticamente ali em processo de desmanche. E aí o pessoal chegou, estourou o galpão e conseguiu encontrar. Nós temos fala dos tenentes, vamos ouvir as falas do tenente, do major Fernando, e do tenente Tiago que foram ao local. Marcelo, vamos ouvir? Confessou, inclusive, que essas caminhonetes eram oriundas do estado de São Paulo, roubadas lá. Então, isso mostra, demonstra aí o trabalho sério das polícias goianas. E estão tendo poucos roubos aqui, então eles estão tendo que importar essas caminhonetes oriundas de São Paulo para que eles possam desmontar e aqui sim eles façam a venda nas lojas de Goiânia. O indivíduo mais velho, aprendido aí, com 30 anos de idade, ele tem uma loja muito grande no setor Canaã, aqui de Goiânia. Então, essas peças seriam vendidas ali na loja desse indivíduo, no setor Canaã. Todas as peças do veículo têm uma identificação. E, nesse caso, essas peças estavam com a identificação suprimida. Só isso já se torna um crime. Então, a pessoa que compra ele, ela pode responder por recebitação ou um crime mais grave. Então, o conselho que a Polícia Militar dá é que compre produtos com procedência para que depois você não venha a ser surpreendido e até preso pela polícia também.